Olá Edson, quando vem para Aracaju fazer show? Quando você vai para Aracaju? Então, a gente está pretendendo, a gente está toda hora indo para Natá, para Aracaju, ainda não temos uma data aí marcada, tem que olhar, os fãs clubes divulgam as datas, mas não tem uma data marcada ainda, o ano ainda está começando, a gente vai fazer São Paulo, isso é importante o pessoal que está nos assistindo, está aí acompanhando, sábado agora tem o show de volta, eu estou voltando depois de 16 anos, ao palco do antigo Palace, onde eu fiz tantos shows, que se chama City Bank Hall, e é na rua do Jamariz, foi um palco muito ligado à minha carreira, aos anos 80, que a gente começou lá e permeou os anos 80 todos, fazendo show todo ano nesse palco, e de repente parou, então há 16 anos que eu não faço show lá, e é importante o pessoal pintar, porque a cobrança do fã, e aí, mas só vai ter um show? É, porque nesse dia eu não posso ir, ah, não pode, pô, tem que ir. É sábado, dia mais tranquilo do dia do que sábado, ninguém trabalha sábado. Quem não for não é fã, já vou avisando logo, quem não for não é fã. Chantagem emocional. Por mais longe que esteja, mesmo o pessoal de Minas Gerais, pra quem tudo é pertinho, é logo ali, é só um cadinho, só pertinho. Só você, pra dar a minha vida direção, o tom, a cor, me fez voltar a ver, A luz extrema no deserto, a me guiar, parou no mar, da incerteza, um dia um adeus, e eu indo embora, Ah, quanta loucura, por tão pouca aventura, agora entendo, que andei perdido, O que é que eu faço, pra você me perdoar? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar, beijar, sentir como a primeira vez, Te dar o carinho que você merece ter, e eu sei te amar, como ninguém mais, ninguém mais, como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou, te amou. Ninguém mais, como ninguém mais, como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou, como eu, como eu.